Pessoal, tô no começo do vídeo aqui pra avisar todo mundo que o gringo ficou louco, cara. O CSBONET liberou um código de 100% de depósito pra 100 pessoas depostarem. São 100 vezes você pode depostar, mínimo de 100 dólares, tá? Sem amigo o código, sem amigo, você vai ganhar 100% de bônus mais brinde. Ou seja, se você depostar ali 400 dólares, você ganha 800 mais uma faca de brinde, cara. Não tem como sair no prejuízo, é 100%. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem de mais vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui novamente, estamos com 2.500 dólares. Tô com o Adão, tô com o Lampião e com o Mike aí. Dá um oi, pessoal. Salve aí. E pessoal, estamos aqui hoje, cara. O objetivo do 2.500 dólares aqui é ou é sair com tudo ou é sair com nada. Cara, começa dando calma aí, Mike. Pode ser calma aí. Eu quero a sua caixa. Eu quero a sua 10 dessa caixa. Minha caixa tem que mexer nela, cara. Minha caixa não tá legal, velho. Mas vamos nela. Não gostei das skin que tá nela. Tem que dar uma mexida. Falei com o site já. Você já aprofitou nela, já alguma vez? Já, já aprofitei. Já tem escrito que profitei. Os inscritos dropam muito essa AWP aqui, ó. Cadê? Vê. Essa AWP não é uma hora aqui, ó. Nove Maria. Ah, 16 não deu bom. Tá vendo? Cara, eu não tenho sorte nela, cara. Tem uns inscritos que profita bastante nela, mas eu em si não tenho sorte. E eu não gostei muito das inscritos. Ó lá. Ó o Digo lá. Ó o Digo lá. Ó o Digo lá. Profite. Qual, é... Qual que é o... Deixa eu ver. Abre aquela que vomita. Não tem mais. Não tem mais? Ah, tem sim. Toma. 10 dela? Aham. Mas acho que ela não vomita mais, não. Ah, vomita sim. Caralho, eu tento ir faca, que é da hora. Essa faca é vermelha. Nossa, tem um Dragão Lore ali no meio. Nossa, eu gelei. É. Gente, nossa. Nossa. Qual o Lampião? Eu? Deixa eu ver... É... Aquela bumbum lá. Bumbum. Vamos abrir o bumbum do Lampião 10 vezes aqui. Vamos ver. Aí dá bom, hein. Cadê a faca? Nossa, podia ter ficado na Carambit. Quarenta... Gastou... É, elas por elas. Bônus ali, paga. Qual, Mike? Cachorro. Bora no cachorro. Dez cachorro? Dez cachorro. Dez cachorro, vamos ver. Ah, cachorro! O cachorro que não é mais do CSBnet, cara. O cachorro foi pro outro site. Poxa. Ele foi? É, também não entendi, também, não. Ele levou a sorte da caixa junto. Né? Meu Deus do céu, você... Qual, Tadão? Abre cinco Saulo. Mano, a caixa do Saulo... Vamos abrir dez, sabe por quê? A caixa do Saulo tá bem interessante, tá? Tão interessante que eu não tô achando ela aqui, ué. Saulo? Aqui. A caixa do Saulo é a Inca e esse Heine de agora. Tô louco. Ué? Maluco do céu. Tá incrível. Mano, vamos gastar tudo o Saulo dessa caixa e ver o que vem? Bora. Bora. Manda bola. Tudo aqui. Cara, ficou massa essa arte, tá, cara? Vamos gastar tudo essa caixa que vamos ver o que vem. Dois mil dólares na caixa do Saulo. A nova caixa do Saulo. Vamos ver o que vem. Casey Harned... Cara, duzentos... Ó. Gastamos quatrocentos dólares e ganhamos trânsito e quarenta e quatro. Tirando o bônus... Cara, quarenta por cento... É, tirando o bônus é profit. Pera aquela faca ali, ó. Quarenta por cento... Mano, e lembrando que se depositar acima de cem dólares é cem por cento de bônus, né, cara? Então, tipo assim, é absurdo. É profit demais. Agora foi prejuízo. Não, cara. Se você tivesse depositado com cem por cento de bônus, ainda era profit. Porque se você deposita duzentos, você tem quatrocentos, certo? Aí você deposita duzentos e cinco. Não, duzentos e oito. Aí você tem quatrocentos e dezesseis pra abrir. Duzentos e setenta é profit. Mano, é muito fácil aí no profit. Ok, ok. Vamos ver... Hum... Levou a capa dessa vez. Mas a capa vale mais com a faca. Mano, com cem por cento de bônus, continua sendo profit, cara. What the fuck, velho? Se o cara fizer o valor da... Colocar metade do valor da caixa com o bônus, ele está no profit de boa. E aí... Só não pode não vir nada. Tipo agora. Aí... 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 Nem... É. Podia ter sido pior. Ainda não foi. Dos males é o pior. É. Aí... Peraí. Agora vai dar bom. Eita. Aí zicou. Zicamos tudo. Mano. E é isso? Taca tudo isso aqui no contrato, velho. Na moral. Tudo igual. Ué. 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 Vai lá. 112 dólar no contrato, pode ir até com 451. Eu sempre tenho azar no contrato, velho. 96. É. Deu ruim, mas... Virou uma skin só, está melhor, tá ligado? Melhor que você ter um monte de skin baratinha. Vamos ver. 112 até 451. Eu podia ver um 300, pelo menos. É. Contrato é a chance de você vir em profit aqui é de 10% para menos, velho. Contrato é bem arriscado. 40 para 650. Caralho. 160. Aí veio... Nossa. Nossa. É praticamente o pior que podia, veio. Perdemos 100 dólares nessa daí. Melhor que vir, vai vir uma coisa boa. Pode vir 160. Pode vir 40 ou 650. Então é de 300, pelo menos. 130. Prejuízo, cara. Caralho. Tá de fama. Contrato é uma desgraça. Contrato é você botar fogo no dinheiro e torcer para ele virar 2, tá ligado? 30 para 123. 30 para 123. 23. Se você rasgada é real e tentar virar 100. É tipo isso. 58 para 272. 44. Só prejuízo no contrato até agora. Cara, vamos fazer esses pequenos. Na hora que a gente fizer o grande, o grande tem que dar profit. 18 para 74. Vai queimando a sorte. É, tô estacando azar, tô estacando azar. 5. Pô, tá estacando azar. Nossa, pô, tô dando o contrato então. 64 para 259. 16. Nossa, esse cara tá vindo o menor valor possível praticamente toda hora. Tá bom, vai estacando azar. Foda-se. Estacando azar. 62 para 250. 18, caralho, cara. Tá estacando azar, meu Deus do céu. Estacando bem. Se necessitá-se, a gente vai ripar, isso sim. 107 para 489. 60, meu Deus. Meu Deus. Calma aí, calma aí. Estacou muito azar. Deixa eu tentar um negócio aqui. Tá, é louco. Cadê o Xarapim falar? Já veio. Ele fala que já tá no inventário. Pode ficar tranquilo. Bora, estacou azar pra caramba. Vamos aqui. Meu Deus. Deixa essa dígua pro contrato. Deixa isso daí que não vai fazer. Não vai fazer ela virar 500 pontos. Aqui, ó. Vamos tirar essa cara, que essa cara é barata, ó. Cara, contratinho de 980 dólares. Mano, a gente perdeu 1.500 dólares. Mano, tem que dar bom esse contrato. Pode vir de 245 a 3.900. Nossa, do jeito que tá vindo, se vem igual os outros, a gente tá lascado. Mano, tem que vir acima de 2.500. Só veio. Cai aí, vê. Só veio. Só veio. Meu Deus. Ah, Profit? Pô, foi muito bom. 900, 2.500. A gente tá no prejuízo, tá? Tá. Só que, cara, se for contar, se fosse depósito, se você depositar aqui com 100 amigos, 1.200 dólares, você ganha 2.400, cara. Você ganha 100%. Fora o brinde que você vai ganhar um brinde. Você tá irem no Profit fácil, ali. Ah, Profit, mano. É muito, cara, você tá entendendo que é quase impossível você sair no prejuízo com... Com o código sem amigo, né? Não tem. Então, mano, é isso, cara. Eu vou ter que ser 100% de Taldão. Não é aquela capa por coisa pro... Ah, é verdade. Eu vou ter que ser 100% de Taldão. Ué? A capa 500 pontos. Cadê a capa? Pra 500 pontos? Cadê? É, eu vou ter que ir, então. Qual? Vou lançar. Essa faca, a segunda faca. Essa? É. Essa é o meu menino. Essa faca aqui era meu sonho em ter ela durante muito tempo. Eu nunca tive ela. Já tive de já, essa faca nunca tive ela. Vai continuar sem T. Vai continuar sem T. Vai continuar sem T. esse foi o vídeo pessoal, valeu se você quiser deixar aquele like eu agradeço, é nóis, valeu